Vamos orar então queridos Senhor Deus e Eterno Pai Pode orar comigo, maravilhoso Deus e Eterno Pai Eu te agradeço Senhor por mais uma vez estar em Camboriú, Santa Catarina Depois de uma viagem Pai, Deus longa Depois de uma viagem Senhor de algumas horas Senhor Vindo do Paraná Senhor Nós estamos mais uma vez aqui em Camboriú, bairro Monte Alegre Para te adorar, pregar a tua palavra Deus e também está sendo gravado mais um DVD para a sua glória Mas eu sei Pai, que não é para a glória do homem Senhor É para a tua glória Não é para a glória Senhor do homem Mas é para a tua glória Senhor Pai eu me humilho Senhor Reconheço a minha finitude, limitação, vulnerabilidade Reconheço se o Senhor não me usar Eu passo vergonha aqui Senhor Mas usa-me como canal de bênção Pai Para a sua igreja E opera sobrenatural como falaste no carro Pai E eu creio que o Senhor está operando E vai operar ainda mais Toda inquietação na tua casa Toda agitação desnecessária Todo entra e sai desnecessário Toda irreverência, toda conversa Que não venha edificar Pai Pai põe por terra em nome do Senhor Jesus Que nada venha atrapalhar Que nada venha impedir A administração da tua palavra E o teu agir, o teu trabalhar O teu operar Ó Deus cura nesta noite Opera milagre nesta noite Que fique marcado na nossa vida Esse culto Ó Deus convém que eu diminuo O Senhor cresça Pai, usa-me e fala com o teu povo Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Sente aplaudindo a Jesus Cristo Meus queridos irmãos Eu não vou aqui Eu não vou aqui Escuta bem Entrar no contexto É No contexto Do capítulo 43 Do profeta Isaías Enfim, no contexto Do livro do profeta Isaías Seja espiritual, social É Enfim Eu vou usar Apenas o versículo 13 Como base para a mensagem Nesta noite Isaías capítulo 43 Versículo 13 Apenas o versículo 13 Como base Onde eu já li com os irmãos E diz assim Vou repetir Desde toda a eternidade Eu o sou Ou seja Deus Ele é eterno Diga amém Amém Jesus Vou repetir Deus Ele é eterno Diga amém Amém E continua E não há ninguém Que possa fazer Escapar das minhas mãos E a parte B Todo versículo Ele é lindo É tremendo Mas a parte B É muito forte Diz assim Agindo eu Diz assim Agindo eu Quem impedirá Escuta Olha que coisa linda Irmão Aqui é o próprio Deus Já aplicando para a igreja Aproveitar o tempo Aqui é o próprio Deus Falando Usando a boca Do profeta Isaías Missionária Marlene E falando assim Se revelando Ou seja Se revelando Como Como onipotente Porque ele é onipotente Ele tem todo o poder Diga amém Amém Ele é onipotente Ele tem todo o poder Então ele se revela Como onipotente Nesse versículo Todo capítulo É claro E diz assim Agindo eu Agindo eu Eles estão repetindo As crianças São uma benção Agindo eu A Bíblia diz Ou seja Operando eu Que é sinônimo Trabalhando eu Que é sinônimo Obrando eu Daí tem a pergunta Quem? Escuta bem Preste atenção Agindo Deus Agindo eu É Deus falando aqui Olha a frase Agindo eu Quem impedirá A palavra quem Aqui Interessante Quem impedirá Escuta bem Irmãos Quando o nosso Deus Filma bem aí Irmão Fabiano Para todo mundo assistir Glória a Deus Quando o nosso Deus Escuta bem Quando o nosso Deus Onipotente Ou seja Que tem todo o poder Ele resolve agir Ele resolve trabalhar Em favor do filho dele Da filha dele Do servo ou da serva Quando ele resolve agir Em nosso favor Escuta bem Para dar uma glória Bem forte Não há demônio Não há demônio Que impeça Escuta bem Quando Deus resolve agir Não há demônio Não há demônios Não há legião demoníaca Não há oposição satânica Não há oposição humana Aguenta um pouquinho aí Não há oposição humana Que impeça o agir de Deus Pode-se levantar O inferno contra a minha Contra a sua vida Pode-se levantar tranqueira Pode-se levantar gigante Pode-se levantar calúnia Pode-se levantar a inveja Pode-se levantar maldição Palavra de maldição Dizendo que você não vai conseguir Como muitas pessoas falaram para mim Que eu não ia chegar a lugar nenhum Pode-se levantar todos O inferno contra a sua vida O homem contra a sua vida Pode-se levantar o inferno Contra essa obra Contra essa igreja Mas quando Deus brada do céu O milagre acontece E o nome do Senhor É glorificado Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Operando eu Quem impedirá? Você pode levantar suas mãos E dar glória a Deus Levante suas mãos E glorifique a Deus Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Eu tenho algo para dizer Nesta noite para você A dar a subinécia Que Ele está agindo Desde o início do culto E vai continuar agindo Aqui nesse lugar E não vai ter para demônio Não vai ter para ninguém Jesus vai fazer Aquilo que Ele quer fazer E o nome dEle vai ser glorificado Aplauda a Ele Glorifica a Ele Glorifica a Ele Glorifica a Ele Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Levanta um pouquinho mais o som Por gentileza Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Olha o que a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz E não há ninguém Que possa fazer Escapar das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá Repete mais uma vez Quando Deus Quer agir Ninguém impede Escuta Escuta Preste bem atenção Olha para mim aqui Preste bem atenção Faz 14 anos Que eu prego na rua Por misericórdia de Deus Diga amém Faz 14 anos Que eu prego na rua Por misericórdia de Deus Ônibus Rodoviária Posto de gasolina Enfim 14 anos Pregando publicamente Para a glória de Deus Eu fui pregar em Goiás Eu creio que não contei aqui ainda né Escuta bem Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Ninguém impede Eu preguei 6 dias em Goiás Interior de Goiás Escuta Daí eu peguei o ônibus ali em Indaial Morava em Indaial Preguei Antes de entrar no ônibus Na rodoviária de Indaial Entrei no ônibus Jesus falou prega novamente Chega em União da Porto União Santa Catarina Quem conhece União da Vitória É bem pertinho uma da outra né Só divide a linha do trem É mais ou menos isso né É isso né irmão É um estado União da Vitória É uma cidade Faz parte do Paraná Porto União é Santa Catarina Escuta eu fui esses dias Próximo lá E vou estar lá dia 10 Em Canoinhas Olha aqui pra mim Escuta bem Preste bem atenção Daí quando chegou lá Em União da Vitória Teve que trocar de ônibus Continuando o trajeto Até Goiânia Escuta bem Daí quando chegamos em Goiânia Aliás preguei novamente Então já tinha 3 3 vezes que eu tinha pregado Nessa viagem Quando eu cheguei em Goiânia Pense na rodoviária grande Tem até shopping Quem conhece Goiânia aqui? É verdade ou não é? Não sei se os irmãos já foram Na rodoviária lá Mas é muito grande Conhece irmã? Amém É muito grande Olha bem pra mim aqui Daí tinha mais um ônibus Que eu tinha que Pegar Pra ir até O interior de Goiás Que eu ia pregar Carmo do Rio Verde O nome da cidade Daí eu sentei Pra descansar Já tinha pregado 3 vezes né irmão Eu sentei Mas pense O ônibus Tava lotado E eu sentei Bem tranquilo Irmã Missionária Daí Deus falou assim pra mim Ainda não terminou Filho Vai pregar mais uma vez Falei Jesus Mas preguei 3 vezes já Deixa eu descansar um pouquinho Jesus falou Levanta E prega Isso 2 e meia da manhã Escuta bem Eu levantei-me do Do banco E era o ônibus que fazia Goiânia Brasília Lotado irmão Escuta bem Deus é lindo Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Preste atenção Escuta Daí eu comecei a pregar Preguei 5 minutos E cantei aquele louvor assim Tô com mim Jesus Tô com mim De paz Encheu Meu coração Cantei esse Quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Só que antes De eu cantar Escuta bem Preste bem atenção Na hora que eu tava pregando Esses 5 minutinhos Daí Deus Me tomou De madrugada Dentro do ônibus Já viu isso Irmão Mas Deus faz o que ele quer Irmão Fabiano E daí Deus falava assim Me tomou Quem prega Sabe o que eu tô falando Eu pregando E uma mensagem revelada Sabe Você está aqui E Deus falou assim E você falou Era Natal Era 24 A 25 Já era Natal Dia 25 De 2011 E Deus falou assim Com alguém Dentro do ônibus Falou com muitas Mas especificamente Com essa pessoa Com um rapaz Bem alto Você falou assim Só que depois que eu fui saber Você falou Que é o último Natal Que tu ia passar E você falou Que nada dá certo Pra você E você falou Que quando eu chegasse Na tua cidade de destino Você ia se suicidar Eu não sabia de nada Olha como Deus é Tremendo Só que se você fizer isso Deus falou Tu vai para o inferno Tu vai perder a salvação Não faça isso Porque eu tenho a solução Para os teus problemas Daí eu orei Essa pessoa Que Deus revelou Ele estava com o propósito De se suicidar E Deus revelou Para mim Olha porque Deus Mandou eu pregar no ônibus A última vez Que seria a quarta E se eu não pregasse Escuta Daí eu orei Eu desci na rodoviária De Séries Onde o casal Estava me esperando Para me hospedar Para me Pegar Para levar para casa E para mim Enfim Para mim Ficar hospedado Onde eu ia pregar Daí desceu Algumas pessoas E desceu Esse rapaz Ele é bem maior Que eu Eu tenho um sete e oito Eu acho que ele tinha Um Um e oitenta e três Por aí Mais alto Um rapaz jovem Novo Ele foi até Ele foi até mim E falou assim Ô pastor Falei Não sou pastor Eu sou missionário Por misericórdia de Deus Mas eles têm Hábito de chamar de pastor Ele é bem assim Para mim Eu Eu vi você pregar No ônibus Depois que ele tinha pregado Ele saiu Veio até mim Me cumprimentou Eu quero dizer algo Para você E a lágrima Descendo Primeiro lugar Eu nunca vi Um pregador Pregar no ônibus Ele falou Um missionário Um pastor E quando você Estava pregando Ele falou Parece que você sabia Tudo da minha vida Falei Não querido Não é eu É Jesus E essa pessoa Que Deus falou Que estava pensando Em se matar Se suicidar Sou eu Porque nada Dá certo Para mim Eu ia Nascer Gnaui Escuta Eu ia chegar Na minha cidade Natal Eu ia pegar Ia me suicidar Porque nada Dá certo Para mim Ele falou Era o pensamento Dele Mas quando Eu ouvi você Pregar Eu fiquei assustado De madrugada No ônibus Pregando Imagina Quando você Começou a pregar A falar aquelas coisas Veio tudo No meu coração No meu pensamento E aquele pensamento De suicídio Foi embora Escuta Ele falando E chorando E homem Para chorar Irmão É só Deus O espírito Do suicídio Está rodeando Alguém aqui Deus está me revelando Escuta Eu falei Sabe o que você faz Chega na tua cidade E procure uma igreja E sirva a Deus Ele é bem assim Aquele pensamento Que eu tinha Até antes de você Pregar De se matar Saiu da minha mente Eu vou chegar Na minha casa Na minha cidade natal Eu vou para a igreja Eu falei Vai mesmo Levante suas mãos E glorifique Olha para mim Aqui Olha para mim Se eu não Se eu não Se eu não tivesse Se eu não tivesse pregado No ônibus E você não tivesse pregado E você não tivesse pregado E você não tivesse pregado Com vitória Levante as mãos E aplauda ele Aplauda o Senhor Glorifique a Deus Sonha O demônio que estava rodeando Alguém aqui foi embora Em nome de Jesus Diga amém Levante as mãos E dá glória a Deus Aleluia Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Está sentindo a presença De Deus aí irmão? Está sentindo a presença De Deus aí? Está sentindo? Escuta Escuta Aleluia Na mesma rodoviária Deus está me levando A testemunhar Porque falar sobre O agir dele Amém Na mesma rodoviária Na volta Quantos estão me ouvindo Diga amém Fiquei seis dias Voltei Véspera de ano novo também Viajei no natal E no ano novo 31 para dia 1º de 2012 Olha para mim aqui querido Cheguei 18h30 na rodoviária De Goiânia Novamente Para vir para Santa Catarina E o ônibus E o ônibus era 23h30 Quantas horas eu tinha que esperar? Me ajuda aí Eu cheguei 18h30 para chegar O ônibus era 23h30 para Santa Catarina Aleluia Cinco horas Tinha que esperar Escuta Olha para mim aqui Só que Deus Me levou mais cedo Para a rodoviária Porque Ele queria que eu pregasse Escuta Daí fiz um lanche Escovei o dente rapidinho Deus falou Pega a harpa E pense na multidão Na rodoviária Pegue a harpa E fala do meu amor aqui Em Goiânia E assim de pessoas Vou dar uma paradinha aqui Porque hoje irmão A maioria dos pregadores Só que é massa humana Não é missionária? Irmão Ontem eu preguei Frentista Hoje de madrugada Eu preguei para frentista Para pessoas no posto de gasolina Porque que a maioria dos pregadores Das pregadoras Só quer massa humana Porque qual a diferença De pregar em um ginásio E pregar para uma pessoa? Jesus Que era Jesus Pregou para a multidão Olha para mim aqui E a Bíblia diz Que Ele pregou para a mulher De Samaria Pregou para Azaquiel Só que hoje em dia Escute Os pregadores A maioria Não é todos Só quer dinheiro Irmão Só quer fama Holofote Glamour Só quer mídia É por isso Que tem muito Muitos que Deus está batendo Muitos que Deus está limpando E vai limpar mais ainda Vai sim terra Escuta bem Porque Deus está até aqui Com alguns pastores Vou falar Com alguns pregadores Que pensam Que é pop estado e igreja Que pensam Que é ator espiritual Deus está até aqui E Deus vai abater Escuta bem Deus vai abater A muitos Vai sim Nariz e porcelana Deus vai quebrar Pastor carnal Deus vai tirar Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Profano Eu vou levantar Os pequenos Ou você pensa Que Deus não está vendo Essas coisas Essa bagunça Com o evangelho Essa profanação Deus está vendo Irmão Você acha que Deus Não está vendo Essa podridão Espiritual Essa profanação Até mesmo Do ministério Por aí É mulher Deixando do esposo Indo com outro É homem Deixando da esposa E pegando outro E as vezes Obreiro Pastor Sem vergonha É verdade Não é irmão Aleluia Tem gente que assiste Meus EVD É ruim que me convida Irmão Mas não estou nem aí Irmão Mas aqui o povo gosta Diga glória a Deus Aleluia Aleluia Escuta bem Mas voltando lá Só uma pegadinha De leve Escuta bem Aleluia Eu comecei a pregar Número 15 Na arpa Número 20 Lá com o Cordeiro De Deus Conversão E comecei a pregar E de repente Fez um círculo Assim Lá em Bocânia Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede E entra uma baixinha No meio do círculo Cheia de demônios Vou dar uma paradinha Vou falar uma coisa aqui Uma realidade Não faça a obra Deus de qualquer maneira Você vai entender O que eu estou falando Se quer pregar Irmão Conserta teu altar Vai pra monte Faça campanha Irmão Pra mim Obreiro Que não ora Que não come Bíblia Que não lê Bíblia Que não vive o que prega Que não vive o que canta Nem suba no altar E nem vai fazer visita E expulsar Vai passar vergonha Quem louva Quem prega Quem é obreiro Obreira Quem serve a Deus Tem que ser Exemplo Gostou Gostou a mim Se não gostou Engole Diga a mim É verdade ou não é Missionário Escuta Daí eu pregando No meio do círculo O povo olhando E alguns chorando E veio a baixinha Demônio puro Mas não era um Era uma legião mesmo Vou falar que nada Contra a baixinha Tá irmão Diga amém Dá um sorriso aí Diga amém Diga amém Diga amém Nada contra a baixinha Tá Fabiano Glória a Deus Ela vem assim pra mim Ô pastorzinho Bem pertinho de mim Aqui não é lugar De pregar pastor Tu é mentiroso Ela O diabo na boca dela Tu veio lá de Santa Catarina Vender droga aqui Olha como o capeta é sujo Porque eu nunca usei droga Na minha vida E muito menos vender Nada contra Quem passou por esse processo Mas Jesus libertou Amém Já passou Diga amém Esse que tudo se fez novo Amém Mas eu nunca usei droga Nunca fumei Nunca bebi Nunca Meu negócio era futebol Aleluia Mas Jesus me libertou Amém Amém Porque crente não pode jogar bola Né irmã E nem assistir Corinto e Flamengo Né E nem assistir Desmandamento Né Noveleira Noveleiro Cadê o glória a Deus Ai terra O diabo é sujo Irmão Tá inventando umas novelas E os crente Não vem pra igreja Porque eu vou assistir Davi O rei mandamento Para com isso crente Quer ler os mandamentos Aqui ó A palavra Quer ler a história De Davi Vai pra Bíblia Vem ver o pastor pregar Levante as mãos Se da glória Gostou Menci Não gostou Engole Larga Dessas porcaria Crente Tchau Não gostou Não tem problema Não pego pra você gostar mesmo Eu não vou comprar DVD Não tem problema Meu patrão é Jesus E não devo satisfação Pra você também Aleluia Levante a Eu sinto a unção de Deus Aqui ó Pandoria Alabaxanderhébia Anacaxamenésia A minha autoridade Está sobre ti Use filha Não tenhas medo Alabacominásia Eu não estou preocupado Com quantidade Eu estou preocupado Com qualidade Eu te chamei Pro estreito Preconcerto Diz o Senhor Terra Levante as mãos E da glória a Deus Levante as mãos E da glória a Deus Levante as mãos Levante as mãos E da glória a Deus Vai pensar que é combinado Incrente Ai decantio Negra sublimando Negra sublimando Nambadagra Ai decantio Negra sublimando Nambadagra Ai se Dekomantio Ai decantio Negra sublimando Nambadagra Ai se Ai decomantio Ai se Tu não se consertares Decanto Nambadagra Surianda Ai decanto Negra Sai Vai contar Lugia E Ai decanto Lava subi de manto, naga sai, de calava chai, sim Muitos decanto, lava naga sai, severão, quem é você? Carava cansa, lava naga sai, sim Ai, decanto, naga sai, sim Decanto, naga sai, sim De comandio Ai, decanto, naga sai, sim De comandio, naga subi, de calava naga sai, sim Porque de mim decanto, naga suri, anda, lava cansa Ninguém se esconde Ai, decanto, naga subi de comandio Ai, decanto, sim Decanto, naga sai, sim Que não é o concerto, lava cansa, naga sai, sim Conserta, lava gaxa, não vou soltar Chano, botô, 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 botai, sim Ai, decanto, naga subi de cansa, naga sai, sim Que dá, decanto, naga sai, quebra Chano, botô, 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 botai, sim Outros saberão, chebre comandio, naga suri, anarai E saberão, decalar, baixar Que eu falei nesse canto, no botô, botô, botai Aleluia Aleluia Amém, escuta Deus está trabalhando, irmão Dá ela bem assim pra mim Tu veio vender droga aqui em Santa Catarina E eu pregando e o povo olhando Mas o diabo queria tirar a atenção do povo Porque o diabo quer tirar a atenção de você no culto Pra não ouvir a palavra Sabia disso? Não, eu vou falar, Jesus Tem gente que vai dez vezes no banheiro, irmão Eu vou orar pra Deus curar da bexiga em nome de Jesus Diga bem Aleluia Oh, aleluia Daí quando eu percebi no mundo espiritual Porque 14 anos fazendo isso na rua Então a gente Falei, é demônio Pensamento Eu pregando e olhando pra ela Ela com o dedão assim Pastorzinho, aqui no lugar de pregar Você veio vendendo droga Está enganando o povo É mentiroso Ele falava assim pro povo Ele é mentiroso Satanás é sujo, né? Mas eu firme Ela se aproximou de mim Falou, para de pregar A tua voz está incomodando Está incomodar mesmo, né? E eu falei assim O sangue de Jesus tem poder Ela voltou pra trás e veio novamente Porque não era só um, né? Falei, está repreendida em nome de Jesus Sai daqui Irmão Essa baixinha cheia de demônios Nada conta porque é uma alma Mas estava cheia de demônios Ela pegou No meio das pessoas Irmão Eu sei que eu não vi Sumiu Escuta Sumiu Sumiu E Deus falou Continua pregando Adriano Continuei pregando Deus falou assim Antes de orar Faz o apelo Vai dar uma glória a Deus bem forte Faz o apelo antes de pregar Quando eu faço o apelo Um homem maior que eu assim 45 anos depois Perguntei pra ele Desviado da Assembleia de Deus Levantou as mãos Deus falou Eu quero Jesus Cristo Levante as mãos e glorifique Levante as mãos Levante as mãos e adore a Ele Eu quero dizer pra você Que Deus está precisando de um só De uma só Pra fazer a diferença em Camboriú Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Não importa se é na rua Se é na casa Se é no presídio Cadeia, ônibus Hospital Esses dias eu preguei Pra quase 50 velhinhos Em um asilo em Videira Tem pessoas que só querem pregar na igreja Deus quer te usar lá fora Deus quer te usar lá fora Levante as mãos Receba o som de Deus Receba o som de Deus Aplauda o Senhor nesta noite Aleluia Eu sinto Deus aqui Aleluia 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 Você pode glorificar a Deus Diga assim Quando Deus Quer agir Ninguém impede Diga-se quando Deus Quer agir Ninguém impede Eu ia contar outro, mas eu vou contar esse, tá? Escuta bem, eu vou contar porque é mistério Já vou encerrar Olha bem pra mim aqui Eu fui